Aí eu vou comprar trap também. Ta, eu achei que ninguém tinha me visto aqui, e o cara acabou me vendo aqui. Jão, eu comprei aquele heel lá que você falou que você queria tal do... tal do heel heel aí, que você falou. E o niño da vida. E só pra avisar, tem três caravidas aqui, mas... NÃO 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 MATEI. AH. EU VOU QUEBRA. EU QUEBREI. Fala em meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E eu estou junto do meu amigo Trey, do meu amigo Nito e do meu amigo Dengoso Como é que vocês estão, amigo? Vocês estão bons? Dá um beijinho na sua bochecha Eu tô bom Por que você dá um beijo na minha bochecha? Ué, porque você é um gordinho bonitinho Ah, você tá me desejando sorte Entendi, você viu, Dengoso? Ele tá me desejando sorte Ele quer que eu vá conseguir as coisas pro nosso time Pro nosso time ganhar, pro nosso time ser bonito Exatamente Eu acho que ele quer ouro Peraí, peraí, peraí A gente vai confiar no João pra ele pegar os itens pra nós? É Lógico Funciona, relaxa que funciona Sempre deu certo, sempre ganhei E esse daí tem moral, hein? Esse daí tem moral Não, é, mas eu tô falando a verdade, tô sendo sincero O Drey, o Drey Esse daí é o jogador que você respeita Vai lá, João Eu respeito, João Isso, eu fico respeitando aí Você só tem que proteger a câmera, amigos Preocuparão Pode estar tranquilo Amigo? Eu vou aqui proteger essa cama É, amigo, o que foi? Nada, eu vou proteger essa cama É, amigo Ué, deu um toque de riso? Não, é nada Eu só vou proteger Eu só vou proteger o meu trabalho É que ele ficou contente de se chamar de amigo Fiquei feliz O Jujibit é agressivo Normalmente é mesmo Tem gozo É, beleza Tem uns caras aí Sipá Cara, me deu um hit só É, Sipá, tem uns caras aqui Sipá Tipo assim, eu tô com espada de iron Até queria tentar Mas tipo assim, como eu tô com dois O vermelho pra nossa ilha Claro, vocês fez a ponte pros caras ali de free Ô, meu Deus do céu Vocês também são bobos, hein? Calma, eu vou lá Pera, eu vou proteger Ó, eu tô até vendo destruírem essa nossa cama aqui, viu? Ô, ô, o Jovem Pode ficar tranquilo, gente Eu tirei bastante vida deles Ah, beleza, mano Ah, beleza, mano Não é vida que você vai tirar Você tem que tirar a vida dele Não o bastante dele Ô, 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 o Dengoso Fica aí na equipe Ele tá indo aí, Dengoso Eu só vou pegar o cara aqui da frente Porque o cara é pilantrinho Aqui ele tá Tá querendo ser pilantrão comigo aqui, ó Você quer dar de malandro comigo, meu filho? Eu sou o Nitrinho Gordinho Será que ele já tem TNT? Ele já tem TNT O Nitrinho, ele auto Eita, já era Tamo ferrado Ele auto se intitula Ele fala Eu sou o Nitrinho gordinho Isso mesmo, amigo Cara, deixa eu colocar o bloco aqui Não, relaxa Eu já tenho Eu já vou Eu já vou comprar um negócio aqui Que eu tenho certeza que, tipo O pessoal que vai tá vendo Já vai ter medo Já vai dar aquele respect Ele vai comprar o Obsidian Óbvio Óbvio O que? Você acha que não vai comprar o Obsidian? Caraca, você matou todo mundo A outra equipe, já Um que tava aqui no meio Matei Nossa, amigo Você é bom Obrigado, amiga Não Miga Não, eu falei amigo Eita Onde que eu falei amiga? Vocês tão colocando palavras na minha boca Você pegou alguma esmeralda lá? Não, não tinha nada Tá, a esmeralda acabou de nascer Eu vou tentar pegar uma aqui E vou tentar pegar a da verde, mano Eu tenho certeza que eu vou morrer Mas tudo bem, né? Tô tentando Beleza, amigo Parece o nome de menina Esmeralda Ó, alguém vem aqui pro meio e mata esse vermelho que tá aqui Eita, vai tretar com ele Preocupa não Eu vou dar uma barrigada aqui no keyback 40, minha vida Vai, não Tem que matar Mano, eu tô ferrado Preciso de ajuda João, cuidado Para de atacar, gente É só pra defender e pegar os Dima Eu cheguei, cheguei pra ajudar Cheguei pra ajudar Ai, ai Os caras tão batendo em mim, João Socorro, João É bullying, é bullying Isso aqui é bullying, rapaz Bullinho, bullinho Matei Matei um Vou matar o outro agora, João Ai, ai Morri Mas bate nele Porra É Ah, mano Por que tem gente querendo atacar o vermelho? Eu tô só não deixando eles passarem Eles tão tacando bola de fogo Ah, simplesmente eu só perdi, tipo Duas esmeraldas Pela brincadeira de vocês Eita Aí, aí é fogo, aí é fogo Ai, eu caí Rodrigo, tá na ponte, ele tá chegando Não, é sério Gente, fica ali na ponte Ah, mano Não tem mais como Não tem mais como fazer Parkour ali Ô, ele chegou aqui, ó Vocês não tão vendo ele aqui, rapaz Vocês são Tudo não amigo Pelo meu Deus Matei É, não O verde aqui, o verde Calma, calma, calma Calma O negócio Vamos fazer a melhor proteção do mundo Ah, eu derrubo Mas eu também me matei Mano, a única coisa que tem que fazer ali É uma ponte pros diamantes Começar a pegar diamantes Vocês não tão pegando diamantes Então Eu tô tentando pegar Só que o vermelho É Ele tá pegando Vai pro verde Vai pro verde Calma, calma Eu vou pegar só duas esmeraldas aqui E tentar upar alguma coisa Ó, tipo O amarelo já tá com sharpness, mano Isso, vai Vai, Dengoso Vai, Dengoso Rebenta ele Derruba ele Eu não consegui Mas ele tá com uns três de vida Não, eu tô tentando pegar Nitro, agora a gente João Eu tô quebrando Eu tô quebrando a ponte A gente tá recebendo ataques de tudo quanto é lado É verde É vermelho Não, mas então Por isso vocês protegem E deixa eu tentar pegar Obsidian pra gente Tá, tá Eu tô pegando diamante aqui Conta aí Vocês vão protegendo, tá, galera? O vejão, Dengoso Tá bom, tá bom Você matou ele, Dengoso Ah, tá Ó Eu tô destruindo aqui a ponte do vermelho Pra eles virem aqui também, tá? É Tem um vermelho aqui no meio Eu tenho dois Eu já tô indo pra cima dele Eita, mano Que vermelho bugado Ele é doido Matei, 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 matei Aí, o João é um bom amigo É um bom amigo Calma aí, Dengoso Fica aí que eu vou ficar no outro aqui Fica aí Sim, exatamente É assim que a gente vai fazer 14 segundos Ó, tem um cara vindo aqui A gente tinha que juntar em cima desse verde Vem cá, vem cá, vem cá A hora que ele subir A gente rebenta ele Não, ele não subir ainda não Relaxa que ele não subir ainda não Ele vai subir, ele vai subir Ô, João, eu tive uma ideia Eu vou comprar Eu vou comprar trap, tá? Vem embora Vem embora, Dengoso Vem embora Vem, tô, 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 tô Vazando, vazando, vazando Eita, quebraram nossa ponte aqui Calma, eu tenho bloco Eu tenho bloco Sem problema Vem logo É só colocar Vem ali atrás da gente Rápido, João Vem, migo Tô indo, migo Vem, migoso Ai Ô, eu tô pegando diamante aqui, migo Beleza, migo Você faz diamante, nitro Por que vocês estão me zoando agora? Só porque eu falei migo Vocês estão falando migo toda hora Eu tô sentindo esse tom de zoeira, tá? Nada a ver É, eu tenho que você ter boachado Concordo Mas Fica calma, migo Ô, tem um vermelho aí Verde Não, é o verde O verde que ativou Matei, matei, matei Ó, se eu aguentar um pouco Aqui no meio, mano Eu consigo algumas coisas Eu consigo, tipo Uma esmeralda Que é o que falta Pra gente conseguir Completar a nossa Super Mega Hiper Proteção Blaster Mega Power Super OP Hiper Não, eu já falei Eu tenho uma pergunta pra você, João Ah Você quer Proteção Ou você quer Força? Os dois Ih, rapaz Ô, mas que assim Eu tenho um diamante Pra comprar Ou espada forte Força, força, força A melhor defesa É o do ataque Compra a defesa E coloca E compra as outras coisas ali Tipo Compra rio Compra essas coisas Que vai ajudar É, João No baú tem 11 ouro Se não me engano Se você quiser usar Não, eu tô pegando aqui Tô colocando obsidian Ah, tá bom Que moda Ó, a sua armadurinha, João Tá brilhosa Eu passei óleo nela É Oxi Agora os caras Vou fazer até melhor, sabe Ó, pronto, pronto Pronto, pronto Foi Agora Simplesmente A gente tem obsidian Então, tipo Dá pra ficar mais de boa Mas não é pra relaxar, gente É só pra ficar mais de boa Ah, eu vou relaxar É, o Nitro Agora não é hora de piada Ai, ai O vermelho tá Tá vindo pra cá Pelo amor de Deus Vou fugir O verde também tá Vou meter o pezinho Ô, ô Tá complicado aqui O negócio do cabuloso De vir pra cá, hein Ó, vocês já compraram É O rio Pra ilha O que é rio? O que é isso? O negócio pra recuperar a vida Você compra com Com um diamante O que é isso? Meu O que é rio? Eu achei que ia comprar o rio Nilo aqui O rio Atlânia Não sei O verde tá indo pra nossa ilha O verdinho É, tá sempre vindo o verde Ô, o verde deixa lá Me ajuda aí Que eu tô Eu tô ficando sem vida Ô, eu vou chegar aí Pera aí Ô, tem dois amarelos Dá pra eu tentar Atacar o amarelo Vou fazer isso Ô, João Taca o vermelho ou o verde Porque eles estão no trabalho Eles são nosso maior problema, João Sim, sim, sim Eu tô indo amarelo aqui primeiro É, o João Ele vai com os caras Que tão quietos, João Com o cara que tá quieto Você não mexe Deixa ele encampar Não, a gente também tava quieto Tão mexendo com nós É, concordo Eu vou derrotar esses caras Pilantrinha Nossa, o Nitro Eu acho que o Nitro Só pediu bipolaridade Eu só precisava Comprar uma tesourinha Nossa, tem bastante coisa Pra comprar aqui Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu vir aqui Mano, tesoura Comprei a tesoura Durei, toma cuidado O que que tá acontecendo, gente? Não, é que Tipo, eu tava no meio E tinha dois vermelhos Eu fui E consegui espancar Os dois vermelhos, entendeu? Aí eles ficaram um pouco bolados E vieram atrás de mim Só que eles desistiram Aí os vermelhos Deve espancar O Dengoso espancou os caras Não, é que Como foi em grupo, entendeu? Não, o Dengoso Espanca todo mundo, filho O Dengoso é bravo Pensa no Dengoso O Dengoso tem 3,40m Vocês não tão ligado de altura? Eita Ele tem 3,20m Ô, louco É, pra você ver O Amarelo tá sendo atacado Não, o Amarelo vai ser atacado sempre Porque, tipo, lá tem dois Eu queria atacar o Amarelo Pra quê? Pra gente, tipo Ter uma fonte de diamante Meio que infinito O Vermelho O vermelho Ele é o mais fácil que tem Ô, o Vermelho tá mole Então, escreve falar O Vermelho tá no momento Ô, tá vindo 3, nego aqui, ó Ô, 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 gente Volta pra ele Gente, o pior que o Verge Também tá vindo, viu Tá vindo dois times Pra nossa ilha, pessoal Se a gente voltar agora Então, aí Ah, que cerrou, né, amigo? Se os caras jogar Jogar bomba Eu tive uma ideia Eu vou comprar uma Sharpen Comprei, pronto Agora todo mundo tem Sharpen Boa Tá E duro que Ai, meu Deus do céu Tá confuso, pera Calma, calma Que eu vou destruir Gente, alguém poder comprar um Ó, eu tô vindo vermelho pra cá Tá vindo vermelho pra cá Pera aí Mas também tem o Verge Matei, matei o vermelho Eu consegui destruir o Yellow Morreu um Beleza Beleza Eu vou comprar uma Tem invisível, tem invisível Ai, meu Deus do céu Invisível Aí os caras querem demarrer Pronto, matei Matei o Yellow O Yellow tá Nossa senhora Se vocês veem o jeito Que tava a coisa dele aqui A forja, meu Deus Coração A gente, a gente também, João A gente acabou de defender A nossa ideia de um ataque Tipo Não, é que vocês Tipo, não fazem ideia É o jeito que tá a forja deles aqui, mano Tipo, tinha muita coisa Eu vou atacar Mano, eu vou atacar Eu vou atacar o vermelho Ataca o vermelho, João Eu tenho picareta Se você quiser, a gente vai junto Não, não Eu também tenho picareta Eu vou, tipo, comprar o quê? Eu comprei um golem Porque eu vou colocar um golemzinho Ô, João, João Vai logo, João Os dois vermelhos Tá aqui na minha ilha Tá na nossa ilha Tá, tá Então segura, segura Ô, Drey Derruba ele Eu tô defendendo Tô defendendo Tô defendendo Eu matei um Beleza, beleza Vai, ô, ô Dengoso e... E, João, vai lá Bastard Não, eu tô indo Eu tô indo Indo, eu já tô Tô no meio do caminho O Dengoso passou mó de boa aqui Abriu o baão aqui Sendo que tem o vermelho na ilha Não, eu tô de boa, mano Tô tranquilo Nossa, que suave É que o Dengoso O Dengoso, ele é calmo Ele joga com frieza Por isso que ele joga bem Obrigado O Dengoso joga bem Ah, o Dengoso, Dengoso Ah, não Matei ela também Ih, já foi Já foi Vermelinho foi pro Beleléu Boa, João Joguei dois verdes Aqui pra volta Não, não, não Sem me combar Sem me combar Sem me combar Sem me combar, amigo Não Eu tinha bastante coisa Amigo, me combar Ô, amigo, morreu Ô, o verde tá vindo Nossa, ele de louco Ô, o verde Ô, o verde é chonadão Por nós, não é possível Ô, João, olha pra cima É que na verdade Só tem o verde agora, né Porque, tipo, eu já eliminei O yellow e o red Oi, João Ah, oi Ali é no baú, amigo Eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi É lá no nosso baú Nidro, olha aqui Eu olho em cima e você olho embaixo Ou vice-versa Tem verde, tem verde Quebrando, verde quebrando Ai, meu Deus, tchau Vai, vai, vai Dengoso, fica aí Eu vou lá pegar, é Diamante pra mim Comprar, é Forja Ah, mas é que não precisa Eu vou comprar É... Bater rapidão Ó, tem um vermelho aqui Eu tô indo em cima desse vermelho Vem cá, filha da mãe Ah, ele colocou, ele colocou Tipo, muito iron golem ali Não dava Ele tá, tipo, ficando forte Ô, meu, João matou ele Ah, não, matou não Eu matei um iron golem só Não Ui, Durk, ele colocou dois iron golem aqui, rapaz Sim, ele colocou dois de uma vez só Mata esse iron golem Depois você mata ele Foca com iron golem Foca com iron golem Aí, porra, eu ia tentar matar o iron golem Só que ele acabou entrando na minha frente Não, então, tem que focar o iron golem O iron golem, por incrível que pareça Tipo, ele dá muito dano Tá, então... Tá, já matei o iron golem Gente, a gente tá com nove esmeraldas aqui Acho que a gente poderia usar, né? Sim, também acho Eu acho que é uma boa ideia, né? Eu falei pro Migo Mas o Migo não quis Pô, vocês ficam me zoando Só porque eu falo Migo Coisa feia, mano Vocês são muito falso Essa é real Muito falso Nada, amigo Você tem que ajudar nós, João Você tem que vir aqui Ai, o outro fica aí, Migo Ai, Migo Ai Ó, eu quase matei o cara, amigo Só vamos lá bater ele Viu, 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 mano Vocês são muito falso Que nada, João A gente me afastou Siga no que eu vou fazer agora Agora eu quero ver alguma coisa ali Não, não A única coisa que eu queria entender É a proteção que o Red fez ali, ó Pra eu não passar pro Yellow Nossa, olha que proteção mega impossível ali O Veys está indo pra nossa ilha O Veys está indo pra nossa ilha Ô, Nitro, volta lá Pode deixar Pode deixar Mas, João, e você morrer, João? Eu tenho que ir Eu irei dar a minha A vida para defender Você tem bloco? Ih, rapaz Olha lá meu golem Olha lá meu golem indo pra cima dele Eita, nós Ô, eu não me preocupava não Que ele está vindo pra cá, cara O Veys, o Veys Eu estou matando Matei, 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 Migo Calma Ah, eu vou voltar, eu vou voltar Calma, só que eu queria Querer tirar o hit dele Foi muito pouco o S, hein, Migo Ai, João, ele está aqui, João Ajuda, ajuda, ajuda Pode ser que você consegue Ai, 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 ai Como o Donitrinho Morri Matei Ah, beleza, João Eita, tem o Virginia na ilha Tem o Gozo, matou um Calma Ah, tem o verde aqui Tem esmeralda aí, tem o Gozo Duas Duas, boa, boa, boa Tem no outro gerador ali Ou você nem olhou No outro gerador nem olhei Nem olhei Mas aqui não tem nada Você ouviu, né, Nitro Aqui no gerador também não tem Acabou de não ser Acabou de não ser Acabou de não ser Aqui tem o cara que veio aqui, ó Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Porque tipo, eu estou com 11 Eu estou matando, matei 11 diamante aqui Beleza, beleza Vai voltando Vai para o verde lá, João Calma, calma Relaxa Respira Respira, amigo Aqui, pronto Mais um upgrade Vou ativar mais uma trap Aqui para a gente Olha lá, tem gente aqui Em cima Em cima Em cima É, eu estou de olho Estou de olho, tem Gozo Tá, está na hora Está na hora do Joãozinho Gamesplay atacar Eita, são dois São dois Vai, vai, vai Defende lá, galerinha do mal Matei um Agora tem mais dois Tem mais dois Tem mais dois? Tinha, né Vocês tem que colocar Iron Golem aqui Palhaçada está virando isso aqui Ai Caiu uma Caiu uma Eu vou colocar depois Coloquei Beleza Uma está na vala Uma foi para a vala Vou lá pegar o cara lá Porque esse cara está achando Que a gente é Brincadeira aqui, né Brincadeira Ô, logo Levou uma flechada Quem deu uma flechada nele Adivinha Ah, eu tenho gozo Tenho gozo Que amo isso aí E o Golem se matou, mano A única coisa que eu estou interessado agora em fazer É quebrar a ligação deles com a nossa ilha Compra trap Compra trap Ô, João Eu consegui comprar um negócio aqui Uma bomboladão Eu vou voltar para a nossa ilha Uma bomboladão Não, não É porque eu consegui oito diamantes Quer dizer Eu posso comprar Você quer... Trap Compra trap Trapping e trap trap Não, eu quero trap agora não Pera aí Eu vou comprar esse negócio aqui Pode ser rápido Aí eu vou comprar trap também Tá, eu achei que ninguém tinha me visto aqui O cara acabou me vendo aqui Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Calma, 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 calma galera, que o jogo é nosso, o jogo é nosso, o jogo é nosso, só comprar uma espadinha aqui e pronto. Não, não, vamos todo mundo pra cima deles. Me mataram, me mataram. Calma, relaxa. Tem três, olha só, o seguinte. Eu tô vendo só dois na ilha deles. Não, tem um que não tá na ilha. Um deles não tá na ilha? Gente, quem foi o... Calma, matei, matei um. Tem que tomar cuidado com a nossa ilha, tá? Deixa eu tentar... Calma aí, onde que tá o outro? O outro tá ali? Calma aí, Nito. Fica que você tá com pouca vida. Eu vou distraire, vou distraire. Ai, tá beleza, vai lá, João, mata ele, João. Você que é bom, você que é bom no PVP. Ô, louco, poderoso esse, João. Tão quebrou alguma coisa. Fala, Nito, mata o inimigo. Já era. Pronto. Cadê? Quem que é o último? Onde tá o último? O último tava no meio ou no amarelo. Tá, eu vou tentar caçar ele. Fica aí na ilha. Não deixa, tipo, ninguém quebrar. Porque ele pode tentar quebrar e matar todo mundo pelas costas. Ele tá aqui no amarelo. Tô indo atrás dele. Relaxa. Eu vou ser o companheiro do João aqui. Vamos lá, João. E você? Missãozinho. Não. Beleza, Mito. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Não aguenta. Ele vai perder. Ele vai perder. E já era. Nem viu chegando. Já era. Acabou, 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 acabou. Acabou. Nem me tocou. Cadê o meu filho? Você é muito bom. Achei fácil mesmo. Ah, eu não consegui. Mano, eu não consegui matar mais que vocês. Como assim? Eu matei gente pra caramba. Tô triste. Amanhã a gente ganhou. Isso que importa. Enfim, a gente ganhou muito bom, hein? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. No final das contas, tudo deu certo. A gente conseguiu destruir todas as camas. E a gente conseguiu destruir todos os times. Meu Deus do céu. Foi uma partida praticamente perfeita. Mas é isso, gente. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve se você não é inscrito. E se você já é inscrito, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo aí que sai no canal. E me segue em todas as redes sociais que estão na descrição. Mas é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Abraço do João. Até a próxima. Falou, tchau e fui!